Olá gente, uma boa tarde que é boa tarde. Gente, eu vim trazer mais um sabão aqui, mais uma receitinha da vovó. Vocês sabem que a vovó é ecológica, começou a fazer sabão dela sempre é ecológico, né? Sempre eu vou fazer meu sabão ecológico. Então gente, eu vim trazer um sabão aqui com dois litros de óleo e com 250 ml de suco e um bagaço em tudo com a folha de São Melão Caetano, tá? Eu peguei as folhas, bati com 250 ml e coloquei ali fora com a soda com 250 gramas de soda, tá? Aí aqui tem dois litros de óleo, aqui tem 250 ml de desinfetante e pinho. Essa receita aqui é sabão de folha de São Melão Caetano com pinho, gente, tá? Só vale esse desinfetante e pinho, pinho sol. E com 250 ml de detergente, com duas colheres de sal, com 250 gramas de sabão em pó, 100 ml de água sanitária, 250 ml de água morna, gente. Depois aí vocês vão apraquecer a água morna, vocês vão ver o que eu vou fazer com ela, tá bom? Vejazinho. E 50 ml de vinagre, gente, pra ajudar a abaixar o pH da soda, tá bom, gente? Vamos fazer o nosso sabão primeiro. Olha, gente, pra que serve a água? Vou colocar a água aqui no óleo. Vou colocar a água sanitária. A água tem que ser morna, tá, gente? E vou colocar o detergente. E vamos mexer pra purificar o nosso óleo. Gente, eu coloquei a água, porque uma amiga minha falou que a água, ela é boa água morna, colocar no sabão pra ajudar a purificar o óleo. A água morna, o água sanitária e o detergente. Então, eu tô colocando aqui, tá bom? E coloquei aqui. E porque também o óleo tá muito grosso, meu óleo tá muito usado, tá bom? E eu coloquei a água também, por causa que ele não dá ponto assim ligeiro. Porque tem vezes que o sabão, quando o óleo tá muito apurado, ele dá o ponto ligeiro. E não dá tempo pra gente nem colocar os ingredientes, né? Vamos mexer aqui, vamos mexer, gente. Vamos mexer. Gente, olha aí. Purifiquei meu óleo, ó, que não tá branco, que parece até um sabão, né, gente? Olha. Ó. Tá purificado o óleo. Eu vou pegar minha soda. Olha, gente, vocês, eu vou fazer isso em que se lhe de vocês. Eu vou já colocar minha luva. Meu óleo, já tô com a luva aqui, com a máscara aqui, tá? Meu cabelo já dá com amarrado, com lenço. E eu vou colocar só a luva e o óleo. Ó. Tô com a máscara, vou colocar a máscara aqui, pendurada aqui no meu pescoço. Olha, gente. Tá vendo? Olha o óleo tá purificado e não tem nenhum cheiro. Eu vou pegar a soda ali e colocar a minha luva, tá bom, gente? Já eu volto. Sim, gente, voltei. Já trouxe a soda. A soda tá aí. Vou colocar a soda com a casca de melão sem caetano. Coloquei, gente, a minha soda já tá fria, tá? Porque antes disso eu coloquei a minha soda pra esfriar, pra não fazer com ela quente. Gente, por favor, quando vocês forem fazer sabão, usa a luva, usa a máscara, o óleo, amarra o seu cabelo, usa a luz de mão comprida. É porque tá muito quente hoje aqui, eu não vou vestir de mão comprida, tá? E coloca o vitimador, gente, pra vocês. Vou colocar aqui na... Coloca o vitimador, pra vocês não sentirem o cheiro. Só faça o sabão aqui com o vitimador, tá, gente? Vamos mexer aqui, gente. Ó, coloquei. Agora vamos mexer. Vamos mexer, vamos mexer, vamos mexer. Ó, gente, ó, estão vendo, né? Ó, tá aí, ó. Mexer mais um pouquinho. Eu vou colocar o vinagre. Olha o que tem outra, gente. Coloquei. Mexer mais um pouquinho. Vou colocar o betéjinho que pinha. Gente, mexer. Gente, por favor. Quando vocês forem fazer o sabão de vocês, usa a máscara, a uva, gente. Por favor. Que foda, ninguém se brinca, tá? Gente, esse sabão tá um cheiro. Enquanto isso, gente, vocês vão dando joinha pra o robô. Se inscrevam no meu canal. Eu peço assim que vocês têm recebido notificação dos meus vídeos, tá? Comente, não deixe comentar, não deixe visualizar. Compartilhe com seus vizinhos, amigos, avós, parentes, filhos. Netos. Porque, gente, eu preciso de tudo isso pra meu canal crescer, tá bom? Olha, gente, não tá lindo? Sabão de melô São Caetano, da folha. Tá, gente? Vamos mexer aqui. Vamos mexer. Vou colocar o sabão em pó. E vamos mexer mais um pouco. Vamos mexer. Ó, gente. Ó o sabão aí. Sabão de folha de melô São Caetano. Me dá vovó. Sei que tem muita gente que já fez, gente, mas com a minha receita, não. Gente, eu tô fazendo essa receita, sim, porque aqui, onde eu moro, não tem álcool, gente. Nós estamos sem álcool. Porque tá escasso de álcool. Não tem álcool em gel, não tem álcool em líquido, não tem álcool de posto, não tem álcool de supermercado. Nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Então, eu tenho muito sabão cristalinado pra eu fazer sabão líquido, mas eu não tô podendo fazer individual, porque não tem, gente. Tá bom? Então, eu tô me virando com o que eu tenho aqui. Esse é o sabão, aquele é bom pra atrasar roupa de coloça, não fica cheiro na louça. Alumine, gente. O sabão é muito bom. E esse, o melão São Caetano é muito bom pra mucose, pra coceira, pra mancha na pele. Aquela mancha que a gente chama pano branco, ele é muito bom, tá bom? Esse, a folha de melão São Caetano. Então, dá pra gente passar nas manchas, a pessoa tem alergia nas mãos, aquele unheiro que dá na unha. Então, ele é muito bom. E vamos mexer um pouquinho aqui. Vamos colocar o sal, gente. As duas colheres de sal. Coloca o sal também pra ajudar a limpar as vasilhas. Ele é antibactericida. Ele ajuda também a conservar as cores das roupas. E ele é bom também pra ser a ferida, a pessoa que tem ferida nas mãos, o alergia. Ele é bom também, tá bom? Então, vamos mexer. Vamos mexer, porque o sabão não vai endurecer. Ó, gente. Olha aí o sabão. Olha a coisa mais linda. Tá no fundo de traço. Vou informar aqui na forma. Ele tá quente, gente. Cheiroso, meu sabão. Vou informar aqui. Tá? Informar aqui e já eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu resolvi fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou colocar aqui e já eu volto com vocês pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Já eu volto. Gente, pra mim fazer meu sabão, é como eu faço, faço de ver se pode no meu canal, eu faço assim, ó. Vou colocar esse verde que eu tingi com corante e vou colocar aqui, tá bom? Já eu volto com vocês. Gente, aí eu coloquei aqui o sabão por cima do outro. Gente, vocês querem enfeitar? Ó. Certo. Ó, gente. Tá, gente? Aí só, ó. Confeitando o seu sabão. Eles ficam lindos, maravilhosos, gente. Enquanto isso, gente, se inscrevam no meu canal. Dá um joinha. Comente, tá aí, gente? Comente, tá? E clica lá no sininho pra vocês terem a notificação do meu vídeo, tá? E visualize, gente. Tá? Comente se vocês gostaram ou não gostaram da dica da vovó. Tá aí. Com 24 horas eu volto com vocês pra mostrar meu sabão de folha de melão São Caetano com pinho. Beijo! Bom dia! Voltei com meu sabão de folha de melão com pinho. Folha de melão São Caetano com pinho, gente. Trouxe aqui pra vocês verem. Olha aí que eu coloquei um pouquinho de corante pra colocar aqui em cima. Agora eu vou virar aí pra vocês verem. Olha aí meu sabão de melão São Caetano. Caetano, ó. Duro, gente. Duro, ó. Duro. Tá bom? Eu vou mandar meu menino cortar aqui. Já eu volto com ele todo cortado fazendo o teste da espuma. Tá? Enquanto isso, vocês se inscrevam no meu canal. Comente, visualize, compartilhe, gente, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, tá? Gente, pensa no sabão que tá cheiroso é esse. Esse aqui, esse sabão tá cheiroso, cheiroso, cheiroso. Vou já... Volto já rapidinho com ele cortado. Olha aí, gente. O sabão já foi cortado. Olha aí. Chutinho. Ó. Esse verde aqui é porque eu coloquei um pouquinho de corante pra mostrar pra vocês, ó. Agora esse aqui não tem corante não. Ele é natural mesmo. É a cor da folha do São Melão Caetano. Ele é pra lavar roupa branca, roupa de cor. O que você quiser lavar com ele, ele serve, tá bom? Eu volto com ele todo cortado. Eu fiz as barrinhas aqui. Já as envolto. Olha aí, gente. Trouxe meu sabão todo cortado. Olha, gente. Como tá lindo, maravilhoso o meu sabão. Duro e cheiroso. Tá cheiroso, gente, esse sabão. Gente, esse sabão aqui é mais pra roupa de cor, roupa branca. Pode lavar a louça também, mas eu... Falo pra vocês que é pra... Mas é pra roupa, porque ele tá muito cheiroso, tá, gente? Tá aqui meu sabão. Essa aqui só é minha receita que eu tô mostrando pra vocês. Se vocês quiserem multiplicar, fazer a receita completa, vocês podem multiplicar os ingredientes, tá bom? Olha aqui, eu vou fazer o teste da espuma, gente. Aqui só tá a vasilha suja, ó. Ó. Suja do sabão, tá? Bora ver se ele tá espumando. Ó. Meu sabão todo ele espuma, né, gente? Eu gosto de fazer o sabão... Meu sabão todo eu gosto que espuma bastante. Ó, gente, tá aí, ó. Ó. Essa aqui só é minha receita da vovó que a vovó fez aqui, tá? Mas se você quiser fazer a receita completa, é só multiplicar os ingredientes, gente. Tá aí, olha a espuma do meu sabão. Tá aí, ó. Sabão de folha de melão São Caetano. Desculpa aí o nome. Compinho. Ó, gente. Não pode mudar o desinfetante. Tem que ser compinho, tá bom? E agora eu vou ler o versículo da Bíblia pra vocês. Gente, eu vou ler o Salmo 29, capítulo 2. Ó, tributai ao Senhor, filho de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A gente tem que adorar a Deus, só a Deus. A única coisa que a gente tem que adorar é só a Deus. Que Ele é altíssimo e inipotente, né, gente? Então a gente tem que ser fiel muito a Deus pra Deus ser fiel com a gente. Então eu agradeço muito vocês. Se inscrevam no meu canal. Dá um likezinho pra vovó. Comente. E quando você se inscrever, aperte lá no sininho pra você receber notificação da vovó. E um bom dia pra vocês. Fico com Deus. E não saio de casa, vovóis, vovóis, papais, mamães. Não pode sair de casa. Fique na quarentena, gente. E um bom dia e fui! Tchau, tchau.